Nômade ou Wise, qual que é a melhor conta global que existe no mercado hoje em dia? Se você não sabe o que é uma conta global, são contas internacionais em que você pode enviar dinheiro do Brasil em real para essa conta no exterior. Dessa forma, você consegue economizar muito dinheiro nas taxas de câmbios cobrados por essas contas globais, que são taxas comerciais, diferente das taxas cobradas por bancos e casas de câmbios, que são muito mais caras. Elas não cobram aquele IOF de 6,38% cobrado pelos cartões de crédito, elas cobram 1,1%, então só aí você tem mais de 5% de economia e você consegue fazer essa transferência extremamente fácil, rápida, pelo aplicativo dessas contas em poucos minutos. São contas gratuitas, porém qual que é a melhor, a Wise ou a Nômade? Até o dia 1º de agosto de 2022, essas duas contas teriam um empate técnico. As duas contas atendem super bem o seu propósito de fazer esse envio mais barato de forma segura e rápida, uma forma muito boa de você economizar, seja na sua viagem para o exterior ou para você que vai morar fora do Brasil. No entanto, no dia 2 de agosto, as duas empresas fizeram mudanças nas taxas em que elas vão cobrar essas tarifas. A Wise anunciou um aumento na taxa do spread, ou seja, aquela taxa de serviço para fazer essa transação de real para a moeda estrangeira, que hoje é em 2,14% e passa a ser 2,17%. É um reajuste bem pequenininho, mas já é um aumento, enquanto que a Nômade anunciou um programa de fidelidade em que quanto mais dinheiro você envia, menor vai ficando a sua taxa. Essa taxa começa em 2%, que já é menor que da Wise, e pode chegar até 1%, o que é um grande benefício para quem vai enviar volumes maiores de dinheiro. Então, gente, a Nômade passa a ser a melhor opção para envio de dinheiro no exterior. Eu vou mostrar aqui na tela esse programa de fidelidade que a Nômade anunciou, quais são as faixas que você vai ter para conseguir esses descontos, como você faz para ter esse desconto, e depois eu vou mostrar aqui na calculadora um comparativo entre a Nômade, a Wise e o cartão de crédito e o tamanho da economia que você pode enxergar. Coloquei aí na tela o Nômade Pass, quais são as categorias que você pode enxergar de acordo com o volume de dinheiro que você está enviando. Começa no nível 1, de 0 a 1.000 reais, com a taxa de serviço de 2%, que já é mais barata que da Wise, então já vale a pena. Depois a gente passa para o nível 2, quando você manda entre 1.000 reais e 3.000 reais. A sua taxa de serviço já reduz para 1.8%. No nível 3, entre 3.000 e 10.000 reais, a taxa vai para 1.6%. No nível 4, de 10 a 20.000 reais, 1.3%. E no nível 5, você consegue chegar a 1% de spread, o que é excelente. Nessa categoria, você tem que ter enviado mais de 20.000 reais. Lembrando que o seu desconto na taxa de serviço tem validade de 6 meses. Ou seja, se dentro de 6 meses você faz essas remessas, você consegue atingir um novo nível no programa, que terá validade de 6 meses. Dentro desses 6 meses, você pode fazer novas remessas, garantindo essa taxa de serviço menor. Outro ponto muito legal é que nesse programa do Nomad Pass, quando você atinge o nível 2, que é aquele que você envia a partir de 3.000 reais, você já consegue pedir o seu cartão físico gratuito, que é esse daqui. Quando você abre a conta da Nomad, que é totalmente gratuita, você já pode solicitar o seu cartão virtual. Esse cartão virtual, você pode utilizar para fazer pagamentos por aproximação. Lá no exterior, por exemplo, qualquer local que você vai, aceita esse pagamento por aproximação. Você passa o seu celular ali, seja no seu Apple Wallet, para quem tem iPhone, ou no Google Pay, para quem tem Android, ou até mesmo no Samsung Pay, você vai lá, aproxima e paga. Porém, se você quiser ter esse cartãozinho físico aqui, eles cobram uma taxa de 20 dólares. Mas quando você atinge o nível 2 aqui, que é aquele que você envia a partir de 3.000 reais, o seu cartão de físico é totalmente grátis. Então, o que eu sugiro? Abra a sua conta, faça as suas primeiras remessas. Quando você atingir o nível 2, você vai lá, tem uma aba no aplicativo para pedir o cartão, vai aparecer lá, cartão físico, solicite grátis. E aí você pede o seu cartão gratuito. E assim, gente, é muito fácil chegar no nível 2, né? Porque 3.000 reais dá mais ou menos uns 550, 570 dólares, que é um valor bem pequeno, né? Qualquer pessoa que vai fazer para uma viagem para o exterior, precisa comprovar isso até na imigração, né? Você precisa ir de 500 a 1.000 dólares para passar pelo menos uma semana no país. Então, super fácil de atingir essa meta. Outras vantagens da conta Nômade, gente, é que ela é uma conta gratuita. Como eu disse, você abre ali pelo aplicativo, vai na loja do seu celular, coloca lá Nômade, baixa o aplicativo grátis, abre sua conta em poucos minutos. Ela é aceita em mais de 50 países. E aí, gente, aceita nos Estados Unidos, na União Europeia, entre vários outros. Eu vou colocar aí na tela uma listinha dos países em que ela aceita, aqui nas Américas, na Austrália, na Ásia, tem vários países. Você vai ter o câmbio comercial e você vai pagar o IOF de apenas 1.1%. O cartão pode ser o físico ou virtual, como eu já mencionei. E a transferência, você faz por TED ou PIX em poucos minutos. E lembrando que a taxa de serviço é a menor do mercado hoje em dia para a conta global, podendo chegar até 1% nesse programa Nômade Pass que eu acabei de mencionar. E o mais legal é que, para quem é inscrito aqui no canal, você ganha 10 dólares após fazer a sua primeira transferência a partir de 100 dólares. Na hora que você está abrindo a conta, tem um campo lá que você pode colocar um código de convite. Você digita VaiComBruno e aí depois que você faz a sua primeira transferência, você vai receber um crédito de 10 dólares na sua conta. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link em que você pode ir direto para o meu convite. Caso não funcione ali através do link, na hora de abrir a conta, vai ter esse campo que eu coloquei aí na tela. Digita lá VaiComBruno para garantir os seus 10 dólares. Agora vamos aqui para a tela que eu montei uma calculadora com comparativa entre conta Nômade, Wise e cartão de crédito. Estou aqui na tela, na calculadora que eu montei para comparar a conta Nômade, a Wise e o cartão de crédito. A Nômade vai estar sempre em amarelinho, a Wise em verde e o cartão de crédito em laranja. Aqui tem algumas instruções para utilizar a planilha, mas basicamente é só preencher os valores, aqui as células que estão em azul. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link, caso você queira baixar essa calculadora para fazer os comparativos aí na sua casa. Mas o que a gente precisa preencher? Qual é o valor em real que você vai transferir? Então aqui eu coloquei um exemplo que você vai transferir R$1.000. Qual que é a taxa da conta Nômade, a taxa do spread, que é a taxa de serviço? Na Nômade, se você estiver no nível 1, a sua taxa vai ser de 2%, na Wise é fixo 2,17% e a do cartão de crédito, normalmente, gente, gira em torno de 4% a 8%. Eu fiz aqui o comparativo com o meu cartão de crédito da Caixa, que tem um dos menores spreads do mercado e ele cobra 4%, que já é bem maior que o das contas globais. Além disso, tem a taxa de câmbio. A conta Nômade e a conta Wise, elas cobram taxa comercial do câmbio. Como você pesquisa? Lá no próprio aplicativo, na hora que você vai simular uma transferência, aparece qual que é a taxa de câmbio comercial que está sendo cobrada. Na data de hoje, ela está 5,27%. No cartão de crédito, no meu aplicativo, por exemplo, do cartão do meu banco, aparece qual que é a taxa de câmbio do cartão. E olha a diferença. O cartão de crédito está me cobrando hoje 5,47%. Ou seja, já são 20 centavos a mais do que as taxas de comerciais que são cobradas aí no mercado, fora o spread maior do cartão de crédito. E aí, como que a gente faz esse comparativo? Eu coloquei aqui R$1.000. Qual que vai ser o valor que você vai receber em dólar na conta Nômade? R$183,87. Na Wise, R$183,55. E no cartão de crédito, seria o equivalente a R$163. E quanto maior o valor que aparecer aqui em dólar, melhor. Por quê? Quer dizer que os seus R$1.000 valem mais na Nômade, depois na Wise e depois no cartão de crédito. E aqui eu coloquei uma economia gerada. Qual que é o valor da economia que você está fazendo? A diferença aí da Nômade para o cartão são de R$20. Ou seja, na Nômade você vai ter... Aqueles R$1.000 vão valer R$20 a mais. O valor em real seriam R$105 para essa transferência de R$1.000. No caso da Nômade e com Wise, a diferença é bem pequena. R$0.32 a diferença em dólar. E a diferença em real é R$1,70. Vantagem aí para a Nômade. Porém, na Nômade a gente viu que quanto mais a gente transfere dinheiro, menor vai ficando a nossa taxa de serviço. Então vamos simular aqui com a taxa de R$1.600 quando você atinge o nível 3 do programa. E para isso você tem que mandar acima de R$3.000. Então aqui, simulando R$3.000, quanto que ficaria? Você receberia R$553 na Nômade, R$550 na Wise e R$491 no cartão de crédito. Está vendo que a diferença aqui para o cartão, entre a Nômade e o cartão, ficou de R$62, ou seja, R$328 para essa única transferência. E para a Wise, a diferença é menor também, mas já aumentou um pouquinho. Está vendo? R$17. Isso, gente. Quando a gente começa a aumentar as transferências, vai ficando cada vez mais vantajoso. Vamos colocar aqui R$10.000 e com a taxa de 1.3 no programa Nômade Pass. Repara que aqui ficou R$1.551 na Nômade, R$1.835 na Wise e R$1.638 com o cartão de crédito. A economia entre Wise e cartão de crédito passou de R$1.000. E, gente, R$10.000 é um valor, assim, muito fácil de se gastar numa viagem para o exterior, para os Estados Unidos, para a Europa, para uma família, por exemplo. Esse valor ainda vai ser provavelmente bem maior. E só aqui, a economia no cartão já foi R$1.125. No caso do comparativo entre Nômade e Wise, a diferença foi de R$16, R$87 de economia. Então, apesar de ser menor a diferença entre Nômade e Wise, com o passar do tempo, quanto mais transferências você vai fazendo, maior vai ser aí os seus ganhos com relação ao Wise. Então, super vale a pena a Nômade ganha em todos os cenários. Portanto, gente, nessa batalha entre Wise e Nômade, quem leva a melhor é a conta Nômade, porque o Nômade Pass é uma forma de você conseguir reduzir ainda mais a taxa de serviço na hora de enviar o seu dinheiro para o exterior. Não preciso nem falar que cartão de crédito perdeu de longe essa disputa, não vale muito a pena, mostrei aí na calculadora o tanto de economia que você pode fazer em uma única viagem. Então, gente, se você não tem a sua conta Nômade ainda, super recomendo você abrir, baixa lá o aplicativo da Nômade. Eu deixei o link na descrição do vídeo com o meu código de convite. Com ele, você ganha R$10 depois que você faz a sua primeira transferência. Eu super recomendo que você atinja pelo menos a categoria 2 para chegar naquele 1.8% e já conseguir solicitar o seu cartão físico gratuito. E lembrando que com o cartão virtual, que também é totalmente grátis, você já consegue fazer todos os seus pagamentos no exterior. Nas minhas viagens, eu estou sempre mostrando aqui no canal que eu utilizo a minha conta Nômade. Fui para os Estados Unidos recentemente. Na Europa, no início do ano, fui para Portugal, Espanha, França, Londres. Lá no Reino Unido, também super aceita, apesar de ser uma conta que você transfere de real para dólar, essa conversão de euro para libra ou qualquer outra moeda estrangeira, ela é feita de forma automática ali no aplicativo, tá? É só passar o cartão que ele faz essa conversão sem custo algum. Inclusive, ela é aceita aqui no Brasil. Você pode abrir sua conta Nômade, fazer o teste, fazer um pagamento aqui no Brasil em real, que vai funcionar. Espero que você tenha gostado das dicas de hoje. Não deixa de conferir os links na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Espero que você faça muita economia com o câmbio aí com a sua conta Nômade. E a gente se vê no próximo vídeo.